Olá! Já chegaram tudo aí? Que é isso, hein? Então vamos lá, hein? Deixa eu fazer meu início, hein? Deixa eu me esconder, peraí. Ó, os inscritos que já chegaram, não conta que eu tô aqui, hein? Vai ser nosso segredinho pra quem vai chegar agora, hein? Eu vou me esconder aqui, não conta que eu tô aqui, hein? Ai, deixa eu me esconder, eu vou deitar aqui. Eu sumi. Então vamos lá, hein? Cri! 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 Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live no canal! Pensaram que eu não tava aqui, né? Trolei, trolei. Mas os inscritos que chegaram primeiro vieram me escondendo, né? Que é isso, hein? Aqui, ó, já tô com óculos e já já vamos jogar o Minecraft VR! Ah, mas não faz parte da nossa série, viu? Vamos jogar o Minecraft VR, mas não faz parte da nossa série ainda. Então deixa eu abrir o Minecraft VR aqui, peraí, 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 peraí. Vocês estão pensando que eu tô doido, né? Mas aqui na minha frente eu tô vendo um computador Deixa eu escolher Cadê Minecraft VR, Minecraft VR VR, Minecraft Minicraft Ah, deixa eu responder nos comentários, né? Por que não, né? Por que não responder nos comentários? Deixa eu ver, sejam todos muito bem-vindos Quem já chegou na live, bem-vindo, que é isso, hein? Bem-vindo, peraí, peraí Não esquece do like, hein? Link, clica no link na live, hein? Que é isso, hein? Peraí, peraí, cadê Minecraft Minecraft, Minecraft, aqui, Minegeft Pronto, eu tô abrindo Minegeft aqui Pra gente, pra nossa missão E hoje a nossa missão vai ser capturar O dinossauro mais forte de todo Minecraft VR Peraí que já vai aparecer a tela aqui pra vocês É que eu tô abrindo o jogo aqui, ó, jogar Jogar, jogar Tá certo? Tá certo, então vamos jogar Vamos jogar Pronto, tá abrindo aqui, hein? Enquanto abre, deixa eu falar com vocês, na verdade Peraí que eu vou Cadê? Celular, celular, celular Deixa eu ver vocês Hum, interessante Peraí Calma um pouquinho Pera, 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 pera Salve pra todos que já chegarem ao áudio, tá bom? Tá bom o áudio? Ou não está bom o áudio? Tá bom o áudio? Um salve para Daniel Almeida Um salve para Matheus Henrique da Silva Com o começo Um salve pra todo mundo que já chegando Peraí 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 Deixa eu ver o áudio, tá bom? Tá bom o áudio? Tá bom o áudio Tá bom, é que é isso aqui, áudio lindo Tá uma beleza de áudio Davi Luiz, um salve pra você Então vamos lá Deixa eu... Ai, cadê? Põe isso aqui Aqui, cadê? Aí, coloquei Pronto Minecraft VR abriu aqui Peraí que eu tenho que... Eu tenho que pôr no mapa ainda Calma aí, calma Calma que vocês já vão ver o Minecraft Ai, ai Que aí, se vocês nunca caíram Não me julgue Quem nunca caiu, não é verdade? Ai, esqueci de pegar o negócio aqui Um segundo Ai, de amor Ai Eu acho que lascou Eu acabei de quebrar um prato Vocês ouviram, né? Ai Eu acho que lascou, gente Eu acho que a live vai acabar Ai, 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 ai Machuquei Hum, machuquei, gente Eu machuquei Eu tô falando sério Eu machuquei muito Hum, parece que a live já vai acabar, hein? Ai, peraí Deixa eu ver se eu machuquei muito Pezinho Ai Eu pisei no... Eu pisei no prato de vidro Eu acho que eu cortei, hein? Hum Ai, não acredito, tá doendo Deixa eu ver Não, parece que não vai acabar, não, hein? Peraí, peraí Eu vou decidir, hein? Peraí, comente A live continua ou não continua? Ai, deixa eu pegar o celular Ai, eu vou abrir aqui o Minecraft Pra vocês verem Calma, calma Que eu já vou abrir o Minecraft Cadê? Aqui Aqui Pronto, oi Ai, eu machuquei Vocês ouviram? Vocês ouviram a hora que eu caí ali? Machuquei o pé? Eu quebrei o prato no meu pé Hum, eu pisei ali Eu tava bem ali, ó Mas quem que deixou esse prato no chão? Quem foi o burro que deixou o prato no chão? Ah, peraí Fui eu Então tá Vamos aí agora pro Minecraft, né? Deixa eu ver Aqui É aqui Aqui Clica Clique Peraí, gente Tá problemando as técnicas aqui Já me machuquei E eu não tô conseguindo ver o celular Não sei nem porque eu tô indo Pera, tempo Peraí Já sei Clica aqui Agora Clica aqui Ai, depois que eu clicar aqui Peraí que já vai começar o jogo, hein Carmo, um segundo Aqui Clica aqui Aê Tô pegando um negócio aqui Mas vocês não tão vendo Mas tem um negócio aqui Aí, pronto Pega isso aqui Tá Por que não funcionas? Tá difícil Gente Eu machuquei o pé Ah, não Tá tudo dando errado Carmo aí, gente Já vai jogar, hein Vai atrás de dinossauro Aqui no Minecraft VR O segundo Ixi Ou talvez não Porque Eu acho que eu cortei o pé, hein Ai Tá doendo Eu acho que eu cortei o pé Mas eu vou abrir o Minecraft VR aqui primeiro Porque a live não pode parar Calma, 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 calma Aí eu faço assim Tá Eu vou fechando Isso diminui Diminui, diminui Diminui, 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 diminui Porque não funciona Já sei Vou clicar aqui Depois eu clicar aqui Eu vou Voltar Pronto 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 Problema resolvido Viram que sumiu eu? Agora vai aparecer eu Sumiu eu ali Porque o Minecraft tá abrindo, hein Olha eu aqui no cantinho O Minecraft tá abrindo Aê, deu certo O Minecraft tá abrindo Pronto No final tudo deu certo Não é verdade Obrigado a todos que torceram Não é verdade Ai, mas meu pé tá doendo Vamos gravar, hein Vamos pra live Mas aí, ó Quem não viu Volta aí no início da live Que vocês vão ver Eu acabei de pisar Num vidro ali no chão Tinha um prato no chão Uma pessoa muito burra Deixou o prato ali no chão Pera aí Essa pessoa burra Fui eu Que é isso, hein Então a pessoa não é burra não É raio humano Essa pessoa não é burra Fui eu que errei Ai Tá doendo meu pé Mas dá pra fazer lá Deixa eu dar um salve pra vocês Ó Forte live para todos Seus amigos Ai, meu pé Quem não viu Volta aí no início da live Meu pé tá doendo Tá doendo Um salve para Marcelo Bratner Um salve para Edneus Mourão Para Cacilha Almeida Para todo mundo, hein Ai, meu pé tá doendo Tá Mas vira que segue, hein Ou melhor Live que segue Não é verdade? Aí, ó Tá abrindo Minecraft Finalmente Finalmente Minecraft VR 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 Craft VR VR Craft Craft VR VR Craft Aê Abriu, abriu, abriu Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Abriu, abriu, abriu Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Comenta aí pra mim Essa é a série do nosso VR Craft Ó Sobrevivência Versão 1.16.5 Ó pra quem pensou, ó Modo sobrevivência aqui, hein Tá? Modo sobrevivência Mas agora nós vamos criar um novo mundo Porque nós não vamos jogar No mundo da nossa série Vocês estão vendo? É, vocês estão vendo Eu acho que vocês estão vendo, né? Tomara que vocês estejam vendo Vou pegar o celular aqui Pra olhar live Celular Aqui Hum Vocês estão vendo? Comenta aí Se vocês estão vendo É, eu acho que vocês estão vendo Eu consegui ver aqui Vocês estão vendo Então vai criar um novo mundo E sobrevivência Obviamente, né? Verdade Porque criativa eu só uso Quando vocês não estão vendo Eu tô brincando Que isso? Pegadinha, hein Não uso criativo, não É pegadinha, viu? Não uso criativo Quer ver? Ó Esse é o mundo da série, ó VR Craft Sobrevivência Tal versão Mas agora não vamos jogar No mundo da nossa série Vamos jogar aqui Mundo Live Que aqui, ó Já tá com os mods ativados, viu? Já está com os mods ativados VR Live Vocês estão vendo isso? Tem um teclado na minha frente aqui Pronto Agora Criar mundo Cadê? Ali Pronto Tá criando, hein? Tá criando Tá abrindo Tá criando Tá criando Peraí Eu acho que meu pezinho melhorou já Ai Deixa eu ver meu pé Ai meu pé Enquanto abre, gente Eu vou arrumar meu pé Ai Ai caiu Meu pezinho Ai ai Machucou um pouquinho, hein? Não vou mentir pra vocês Ai, deixa eu levantar agora Que problema resolvido Ai Ixi, sujei a mão de sangue Ah, mas só sai uma gotinha Não precisa se preocupar Eu cortei o pé Mas foi só uma gotinha só Só uma gotinha Ai, socorro Vou pro hospital Ai Deixa eu ver se agora dá pra pisar Pronto Pronto, pelo menos resolvido Foi só uma gotinha Tô pegadinha com vocês, viu? Ai Deixa eu ver se tá tudo certo no jogo E vamos iniciar aqui atrás do dinossauro Pronto O mundo tá aberto Pronto, pronto, pronto Ah, compartilha a live aí, hein? Agora vai começar a sobrevivência, hein? Agora vai começar Ai, mas eu tô com o pé doendo muito Mas vamos lá, vamos lá, hein? Vira que segue Então tá, já estamos aqui no Minecraft VR Ó, vocês acham melhor com a webcam do lado ou sem a webcam do lado? Ó Eu vou deixar a webcam por enquanto Mas depois eu vou tirar, hein? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, já vamos pra gente ir atrás do dinossauro A gente precisa pegar madeira Porque sem madeira a gente não faz nada, né? Madeira é muito importante Vamos pegar madeira, madeira Madeira é tão importante, viu? Plantem árvore Plantar árvore é bom Eu não sei onde vocês estão, né? Porque eu tô com óculos Mas vamos lá, vamos lá Quebra, 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 quebra Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui também Olha como dá pra quebrar Fiquem vendo, ó Isso Quebra aqui, 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 quebra ali, quebra lá Quebra, 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 quebra Aí, já vou pegar essas madeiras E com essas madeiras eu faço um machado Porque com machado a gente farma bem rápido A gente tem que tomar cuidado antes que os dinossauros apareçam, não é verdade? Ai, então pera aí Cadê? Eu ponho isso aqui aqui Olha, eu ainda não tenho skin, hein? Comer teu skin pra mim Opa! Eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi um rugido Um, um, um Uma xirinfo-linfo lá Mentira, que bicho que é esse? Que você é um corvo? Vem cá, corvo Vem cá, corvo Bicho nojento Corvo me ignorou Você é nojento, viu, corvo Tá, pera aí Agora com isso eu faço uma crafting table Com a crafting table eu ponho ela no chão Com ela no chão eu faço Graveto E com o graveto Eu faço Eu faço O machado É, o machado Com o graveto eu faço O machado E com o machado Eu quebro a árvore E vou levar minha crafting table embora comigo Vem crafting table Vem Vem Aí Agora, ó, fiquem vendo, ó A árvore vai cair de uma vez, ó Oxi 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 Eu quebrei essa árvore Mas a que caiu foi a de trás Ai, não entendi Ah, mas tá bom, né Quem sou eu pra julgar o Minecraft Quem sou eu Quebrei uma Quem quebrou foi a outra, ó Eu mirei no gato Acertei no rato Não entendi Pula Ai 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 É estranho cair no VR Eu penso que eu vou cair de verdade Aí, pronto Cadê agora Pronto Coloca isso aqui aqui E coloca Isso aqui aqui E coloca isso aqui aqui Pra gente fazer outro machadinho Vai Cadê o machado Cadê o machado O que que eu fiz de errar Ai Eu tô querendo construir machado Com Com um bloco de madeira inteiro Pronto, pronto, pronto Deixa eu olhar aqui no meu bracinho Quebra, 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 quebra Pronto Vamos lá Quebra, 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 quebra Ó, vai cair inteira Olhem a mágica Olhem a mágica Quebra, árvore Quebra de novo Vamos ver se vai funcionar agora Caia Aí Pronto, pronto, pronto Aí Ah, vem cá Vem cá Vem cá Bicho nojento Queria ser seu amigo, corvo Por que você não quer ser meu amigo? Ele cocau na água Ai, urso Ursinho bonicamente Eu tenho que chegar pra ele, esse urso? Ursinho Do coração Se não me mordar Se não eu tô lascado, então Opa, e aí urso Tranquilidade? Você tá bem? Calma Toma um tapa na bunda Ai, socorro Ai, brincadeira Ai, urso Pelo amor de Deus Eu tô com muito pouca vida Ai, ele tá vindo atrás de mim Ai, ursinho Ursinho lindo, hein Ai, lascou Lascou, lascou Ai, por que que foi batendo Urso, urso Urso, urso Ai, ele tá perto Ai, lascou Ele tá perto Nossa, ele tá muito perto Ai, corre Ai, corre Ai, ele tá muito perto Ai, muito, muito, muito Ai, por que que foi batendo Ai, meu Deus do céu Não, urso Me perdoa Urso, ursinho do coração Você é nojento Tá ouvindo? Quero que você saiba Você é nojento Muito Ai, meu pezinho Ai, ai, ai Comente, urso nojento Mas eu vou voltar lá Porque eu quero minhas coisas Eu que peguei Não foi ele Eu não vou deixar pra ele Mas aonde que eu nasci? Ai, eu nasci aqui, ó Se está faltando duas árvores aqui Porque foi eu que peguei Ah, urso nojento Eu vou pegar esse urso Eu vou pegar ele Eu vou bater nele Eu vou macetar ele Ele vai ver, tá lascado Ai, deixa eu pegar esse urso Que você tá lascado, ursinho Vem cá Vem cá, ursinho Eu tava brincando Nunca te bateria Só deixa eu pegar meus itens Por favor É meu É meu Eu que peguei Sei lá, adrão Vou chamar a polícia Me deixa eu pegar meus itens Eu quero caçar dinossauros Eu não quero caçar ursos Nojentos e feios Bicho feio Ai, pega, pega, pega Ai, tem um creepy Pelo amor de Deus Ai, eu só tenho azar Que é isso, é creepy nojento Ai, creepy Creepy, creepy, creepy Ai, parkour Não tenho medo de creepy Nunca tive Ai, ele tá vindo, eu acho Tá, vamos continuar, né? Vida que segue Nossa, mas eu nasci em um lugar péssimo É uma floresta fechada Aqui vai Aqui os dinossauros vão ter vantagem Não vão ter vantagem? Vai Então tá Eu tenho que pegar pedra e ferro Pra fazer os itens bons Pra gente fazer a jaula Pra capturar o dinossauro A gente precisa fazer a jaula Pra capturar o dinossauro, né? Ah, vocês estão aí Pule 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 Deixa eu ver Ai, ai, ai Eu só quero testar um negócio Deixa eu ver se na live Está tudo certo Está Compartilha a live pros amigos O que que é isso, hein? E não esquece da live Ah, e quem não viu Depois vocês vejam No início do vídeo eu me lasquei Eu pisei em um prato de vidro Que estava ali no chão Que uma pessoa muito inteligente Deixou, né? Porque fui eu Então eu não vou chamar de burro Porque fui eu, né? Olha, fiquem vendo Olha o parkour Vamos lá, hein? Peraí, só deixa eu olhar aqui antes E é alto, né? É muito alto aqui Ai Ai, eu tô com o pé doendo Que é muito alto Vocês concordam comigo, né? Mas vamos lá, hein? Ai, eu tenho meio de altura É um É dois É três Nossa, consegui Ah, eu sou Eu sou muito bom do parkour Pulando pelas árvores Ah, sim, ó Se eu andar por cima das árvores Eu evito os dinossauros Por enquanto que eu não tenho Item bom, não é verdade? Olha Se eu cair aqui embaixo Eu tô lascado Nossa, eu sou muito bom do parkour O jogo travou Vocês viram? Hello, motor Quem fala? Burro é você Se lascar Hein? Se lascar Burro é você Sou burro, não Talvez um pouco Mas não tanto Tchau Deixa eu desligar aqui Pronto Fique aí Voltamos Alguém me ligou aqui, né? Eu tive que atender Olha aqui, olha Será que eu consigo? Opa Agora acho que eu tô num pântano, né? Pulo aqui Pulo aqui Eu tô num pântano E tem crocodilos nesse mod Crocodilos Lindo, hein? Que isso, hein? Vamos sair daqui logo Cadê? Opa É só eu que tô ouvindo o rugido Ou eu tô ficando doido? Vocês também estão ouvindo, né? Comenta Vocês estão ouvindo o rugido também Que isso, hein? Eu devo estar ficando doido Opa, parece que tem um negócio ali na frente O que é aquele negócio azul? Olha ali, ó Será que é algum dinossauro azul? Porque aqui tem dinossauro feito de diamante Ai Ih, errei Será que é um dinossauro feito de diamante? Vamos lá Pula E pula E corre E pula E pula E corre E pula Pula E pum Vai se lascar É uma planta Era uma planta, olha Que gostei que essa planta Dá pra comer? Não Aqui já estamos chegando no bioma dos dinossauros, eu acho Ai, eu quero muito capturar um dinossauro Ih, mas tá ficando de noite já Eu tenho que fazer uma espada, pelo menos de pedra Pra mim sobreviver essa noite Comentem Vocês acham que eu irei conseguir sobreviver a esta noite? Olha, peixes Isso, isso, isso Ai, eu vou descer a machadada Vocês estão lascados, hein, peixes Ih Ai, aqui é muito ato Deu medo, de verdade Não vou mentir pra vocês Vamos lá, hein Vamos lá Ih Ai Nossa 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 Vem cá, peixalhado Não precisa de peixe Peixes Peixes Mais peixes Mais peixes Mais peixes Peixinho Esqueci de pegar um peixinho ali, ó Ai, bati a mão Peguei Pronto Olha aqui, tem mais um peixinho Vem cá, peixe Vem cá, peixes Você vai tomar na cabeça Assim que eu vou pegar Você já De novo Melegando Estou em live Ali uma caverna Tá Ai, rápido Um flango Oi, flanguinho Carinho No flango Olha Filha da Olha Olha que filha de uma mãe Você é filha de uma mãe Sabia, né Todo mundo é filho de uma mãe, né E de um pai também Concordam comigo? Concordam comigo Só que ele é filho de uma mãe e frango Um flango ou mãe? Não, ele não é mais, né Porque já era Sumiu Cadê o flango? Cadê o flango? Então vamos pular Pular Ali tem uma caverna Isso, eu vou naquela caverna Pegar item Mas ficou de noite, né Eu só tenho isso aqui Oi, Lua Eu só tenho isso aqui, ó Pra me defender Uma 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 Eu esqueci o nome disso aqui Ah, é machado Olha Esqueci o nome das coisas Um machado Eu tenho um machado pra me defender Olha o teu flango E o flanguinho Flanguinho Flangu Ah, fiquei com dó do flango, tadinho Deixa o flango aí, né Ninguém viu nada Nada aconteceu aqui Olha lá Um zumbi Um creeper Olha ali Vocês estão vendo aquele negócio voando? Parece uma alienígena O que que é aquilo? Parece uma alienígena Não concordam comigo? Olha ele voando ali, ó Ali Ali Comenta aí O que que é aquilo? Ali voando Nossa, tem tanto mod Que nem eu sei o que acontece Ei, zumbi Não vem aqui não Ai, ele tá vindo atrás de mim Olha que bicho nojento Vai fazer outra coisa da tua vida Peraí Ele tá vindo mesmo Vai fazer outra coisa da tua vida Vai trabalhar Procurar emprego Não sei porque tu quer Me pegar Eu tô tranquilo aqui Fazendo minha live Tô fazendo a live Meus inscritos Já cortei meu pé no início da live Sim Saiu sangue e tudo Você acredita? Olha ali a luz, ó Olha a luz Olha a luz Sai de perto do meu Olha a luz Olha lá a luz Eu falei pra olhar a luz Era melhor pra você Olha a luz ali, ó Nossa, olha isso Tem como pegar? Nossa, agora tem exército de zumbi vindo aqui É um exército de zumbi com mosca atrás Olha as moscas seguindo o zumbi Olha isso Sai daqui bicho nojento Ai, socorro Meu Deus do céu Você é um zumbi de dentro da água Ai, o que que tá acontecendo? Vai correr daqui Ai, uma lanterninha Pega a lanterna Ai, sai Ai, pula Ai, tem um crocodilo aqui Pelo amor de Deus É só azar Olha o tamanho do crocodilo ali dentro da água Ai, socorro Ai, vira pra esquerda aqui Vira pra direita Que pula E desce E sobe E dá marchadada Mas não acerta ninguém Porque não tem ninguém perto E continua correndo Como é? Então eu vou sobreviver essa noite Ai, é muito difícil Ah, não, creep não Vem pra cá, creep não Vem Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Ai, é pra lascar mesmo Ai, azedou o pé do frango Ai, lascou tudo Ai, tem uma caverna aqui Ih, não é uma caverna Ai, me lasquei mais ainda Eu ia correr pra caverna Mas não tem caverna Olha lá do outro lado Onde eu olho Tem mob Eu não vou sobreviver essa noite Eu acho Pera aí Eu tenho um plano infalível Para sobreviver Fiquem vendo É o plano mais inteligente Que vocês já viram Em todo Minecraft Tem que ser antes Desse zumbi chegar Ai, antes Vai, vai Rápido, zumbi tá chegando Zumbi tá chegando Zumbi tá chegando Pronto Vocês não tão vendo nada? Não Nem eu Porque eu tô aqui dentro Pronto É o plano mais inteligente Agora o perigo estará fora E eu estou aqui dentro Olha, fica vendo No VR tem como Tem como trapacear Olha, olha Eu vou olhar lá fora Ai É, mas na vida real Não tem como trapacear não Porque eu bati a cara aqui Ai Ai Deixa eu trapacear aqui Ai Ih, não tem como não Não me permite Deixa eu olhar aqui Uh Tá, tá Tá, tá bom Tá bom Tinha que ser aqui Pera aí Ah, quer saber? Não tenho medo Eu vou sair Enfrentar todo mundo Mas antes eu vou comer alguma coisa Um peixe Vai ser peixe cru mesmo Peixe cru Ah, tem esse negócio aqui Ó Deixa eu ver aqui Tem como comer isso aqui? Não, não, não Oxi Eu tô chegando no escuro agora Lembra Lembra, eu acho que isso aqui é daquele vagalume Alienígena que a gente derrotou Agora eu enxergo no escuro Agora vai ser mais fácil Então deixa eu cavar o chão Que eu vou pôr uma crafting table aqui Hã Hã Coloca a crafting table aqui Eu vou fazer Vou fazer uma espada Mas pra fazer uma espada Eu preciso antes quebrar pedra E pra quebrar pedra Eu preciso fazer picareta Ai, tá aqui embaixo Eu não consigo enxergar Então eu faço assim E faz Assim Isso, eu vou fazer Só pode ser brincadeira, né? É brincadeira, não é? Fala pra mim que é brincadeira Cadê o celular? Celular Celular tá aqui Hello, motor Estou em live agora, sabia? Sabia não? Tá olha no canal, que isso, hein? Então tá, tchau Obrigado, hein? Obrigado Obrigado de nada Amém É nóis Legal Obrigado de novo É nóis de novo Tchauzinho Assiste a live, hein? Dá like também Link no vídeo Na live, né? Live e vídeo é a mesma coisa Mas like, vocês entenderam, né? Então agora que eu fiz a picareta Cadê a picaretinha? Picareta, picareta, picareta Tá aqui Ai, eu tenho que comer de novo O negócio de enxergar no escuro Porque eu parei de enxergar no escuro Tô chegando no escuro de novo Agora Agora pega a picareta Quebra, 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 quebra Quebra, quebra aqui de novo Quebra aqui Quebra ali Quebra lá Quebra lá Quebra ali Não, ali também não, né? Que é ali, aí o zumbi vai entrar Quebra ali Quebra lá Quebra cá Quebra lu Quebra ali, zumbi Nem sei o que eu falei agora Quebra ali, zumbi Que que é zumbi 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 Pronto Agora A brincadeira vai começar Agora eles estão lascados Ah, eles estão lascados Vou fazer um machado Que machado Saber que no Minecraft O machado dá mais dano Do que a espada Ai, agora vocês vêm Agora vocês vêm Agora eu vou sentar A machadada na cabeça de vocês Ai, eu olhei um Slenderman Eu olhei pro Slenderman Ai, pelo amor de Deus Eu sou sem querer Ai, meu Deus do céu Ai, eu assustei comigo mesmo Eu pisei aqui e assustei Slenderman Oh, que Slenderman bonitinho Slenderman não enfrenta Slenderman dá medo de mim Você slamba o cocodilo? Ai, olhei pro chão Não tô olhando pra você Tô olhando pro chão Aqui, olha Um areia, olha Eu vou enfrentar aquele crocodilo Porque crocodilo Dropa uma armadura muito forte O que que é aquilo ali? É um flamingo É um flamengo Flamengo Ai, não olhei pra você Slenderman Amor de Deus, hein Opa Opa, esse aqui é o cocodilo Flamenguinho Flamenguinho Você é flamenguense? Ai, zumbi Eu tô vendo o flamingo Ai, flamingo Me ajuda, flamingo Vai, flamingo Bate nesse Nossa, flamingo Ai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pare Pare Tem um aqui dentro da água Ai, tu volta pra água Tu vai voltar pra água Na base da porrada Na base da machadada Bota pra água Pronto Flamengo Será que a carne do flamingo é boa? Toma, flamingo Eu quero a sua carne Vem cá, flamenguinho Quero carne de flam Ok, sim, zumbi Vem cá, flamingo Ai, eu te achei bonito Pode ficar vivo Achei ele bonito demais Deixa Eu não quero a carne do flamingo Ele é tão fofinho, né? Tchau, flamingo Pesca uns peixes aí pra você Olha lá o zumbinho ali Tu é nojento, viu? Eu quero que você saiba Que você é nojento Você é um zumbi feio Zumbi horroroso Ai, eu vou aproveitar Depois que eu chegar na terra firme Eu vou responder uns comentários, hein? Então calma aí, hein? Então já vou enviando Ai, ai, meu Deus do céu Não volto mais Eu vou pra lá Eu não tava indo pra aí mesmo Eu não queria ir pra aí Quem disse que eu queria ficar aí, hein, Creep? Bobão Nojento Eu tô indo pra lá Tchau Vamos pra cá Que é melhor Ai, tem um Slenderman ali Não olhei pro Slenderman Tô indo pro chão Ah, mas eu queria pegar o crocodilo O crocodilo fica pra lá Mas esse Creeper é nojento Você é nojento, viu, Creeper? Nossa, por mim Os Creeper podiam sumir do Minecraft Podiam entrar em extinção Quer saber, Creeper? Some, desaparece Explode e some Mas é meio isso que ele faz, né? O Creeper explode e some Ele vive para explodir E sumir Mas quando ele explode Ele leva a casa Leva o Steve Leva todo mundo Olha o zumbi vindo atrás de mim Ai, você acha que eu não te vi, não? Eu tô de olho fechado, né? Pra não te ver, né? Vem cá, vem Vem, toma Só um levo no Scornion aí, ó Toma o outro no Scornion Vem, arrancar Se lascou o bicho nojento Ó, tu vagalume Vem cá, vagalume Eu gostei do vagalume Porque ele deixa a gente chegar durante a noite Aqui, o crocodilo aqui, ó Crocodilo Ai, tem um esqueleto Ai, tem um esqueleto aqui, pelo amor de Deus Olé Olé Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Ai, ai Você é nojento, viu? Sabe o que eu quero que aconteça com você? Eu quero que você ande nesse sol e frite Vire um osso frito Empanado ainda Igual a coxinha Tá ouvindo? Eu queria capturar um dinossauro Eu vim pra essa live pra o que? Capturar dinossauro Não queria fazer mal pra ninguém A não ser pros dinossauros, não é verdade? Ai, eles ficam me caçando Me atrapalhando no meu objetivo Mas aí vai uma fase motivacional, hein? Nunca desiste dos seus objetivos Mesmo que um esqueleto nojento te atrapalhe Mesmo que todos os mobs no Minecraft te atrapalhe Continue Mas eu quero que você vire uma coxinha assada de osso Viu? Bicho nojento E ali o crocodilo ali Oi, crocodilo Tudo bem com você? Espero que não Porque depois eu vim aqui Eu vou pegar você Eu vou dar pra cria Tanto assim na sua cabeça Você tá lascado Você fica vendo Você fica vendo Você fica vendo Fica, fica É, então Cadê um negócio pra me reiniciar? Ah, tá aqui, ó Clique 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 Clique, clique, clique Aí É, então, né? Estamos de volta aqui, né? Sabe o pior? Porque eu não lembro o caminho que eu fui Pra recuperar meus itens Hum Que caminho eu fui? Não sei Aonde? Não é mesmo? Então vamos ler os comentários, né? Por que não, né? Por que não, por que não Ai, celular Tá aqui o celular Tô tentando enxergar Pera, fecha aqui Clica aqui Abre ali Dá play aqui Um salve para Kleber Matearena É Matearena? É que eu tô chegando direito Um salve para Para Tiago Porto Nossa, olha o nome dele É Tiago Porto Oi, Richard Esse é o nome dele Ele é Tiago Porto Oi, Richard Oi, pra você, então Um salve para Maurício Costa Um salve para Jônia Maria de Oliveira Um salve pra todo mundo Que é isso, hein? Mas agora vamos lá Agora vamos Atrás Dos dinossauros Que eu quero Caçar dinossauro Porque essa live Eu não vim para fazer mal Para ninguém Mas mesmo assim Eu já caí da cama Já cortei o pé De verdade No início da live Vocês vão ver Eu cortei o pé Cortei o pé Fui caçado Umas 55 bilhões 439 vezes Mas agora é sério Agora eu vou na missão Nada irá atrapalhar Minha missão Nem mesmo um dinossauro Não, dinossauro eu quero que apareça Nem mesmo um crocodilo Ou um creeper Então vamos pegar madeira aqui E já vamos rápido Vamos rápido fazer logo os itens Para a gente rápido Capturar os bichos Não é verdade? Então quebra, quebra, quebra Quebra aqui Quebra, quebra, quebra Ah, quebra com as suas mãos Ah, cansei A RBR cansa Sabia, né? Tá, agora vamos pegar Fazer madeira E com a madeira Eu não sei nem o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Eu acho que eu fiz algo errado aqui Eu acho que eu fiz algo bem errado aqui Tem como eu transformar de volta Ah, tem Então pronto Pronto, agora eu faço uma crafting table Pega a crafting table Depois que eu pegar a crafting table Eu coloco a crafting table Depois de eu colocar a crafting table Eu clico na crafting table Depois de eu clicar na crafting table Eu esqueci Lembrei Agora eu pego aqui Faço um graveto Fazendo graveto Sabe o que eu faço com graveto? Eu ponho Faço assim Não, peraí Eu faço assim, assim E puxo aqui, assim Depois que eu fazer isso aqui, assim Eu clico nisso aqui, assim Coloco aqui, assim Clica aqui, coloca, clica aqui Aí eu pego o machado na mão Pegando o machado na mão O que eu faço? Eu jogo ele fora e vou embora Tô brincando, hein? Que isso, hein? Vem cá, machado Agora eu quebro a árvore Toma a árvore Toma, toma, toma Vai com as duas mãos, hein? Quebra Peraí, peraí Toma 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 Aê Derrubamos a árvore Pronto, viu? Viu? Aprenderam o tutorial? Nossa, tem uma maçã ali em cima Eu quero aquela maçã Ai, quebra aqui Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Vem a maçã Cadê a maçã? Ele pegou a maçã? Dá a maçã Dá, mas ele comeu a maçã Ele comeu a maçã Ai, seu bicho nojento Eu vou te dar uma pedrada Ai, vem cá Vem cá Ele levou minha maçã embora Ele levou minha maçã embora Ele comeu minha maçã A maçã não é minha Ai, ele parou ali Vou dar uma gravetada Não sei Você vai ver Isso, isso Fica aí Fica aí Fica pretinho Fica pretinho Bicho nojento Bicho nojento Ai, ele caiu ali, ó Opa, opa Opa, nada não Nada não Nada não Você vai me dar minha maçã Tem que eu tinha que descer A porrada em volta Me dá maçã Me dá Me dá Me dá maçã Me dá Bicho nojento Bicho nojento Ele comeu minha maçã Eu tô triste Eu vi a maçã em cima da árvore Vermelhinha Suculenta Mas vem um bicho E rouba minha maçã Sendo que a maçã era minha Eu já tinha falado que a maçã era minha Vocês estão de prova, não estão? Claro que vocês estão de prova Eu falei bem claro Olha, tem uma maçã ali Vou quebrar essa árvore Pra pegar aquela maçã Aí vem esse Corvo Que eu vou dar um soco E pegou minha maçã Você pegou minha maçã Seu nojento Ai, se eu pegar Se eu pegar Eu rebinto Eu boto assim Mas eu não queria a maçã mesmo Eu não queria Eu nem fiquei nervoso Porque eu não quero a maçã Por que eu vou ficar nervoso? Não fica nervoso, não Eu vou fazer agora Eu não estou com raiva do corvo Não vou me vingar dele Tá bom? Eu não me vingarei do corvo Porque ele é um animal, tadinho Ele não sabe o que ele faz, né? Então Eu nunca me vingaria de um corvo Que não sabe o que faz Vocês sabem, né? Que eu não sou assim, né? É claro Eu não sou assim, não Por que eu me vingaria de um corvo Que ele não sabe nem o que ele fez Não é verdade? Ele não sabe, tadinho Ele não sabe Eu vou te dar uma padada Seu corvo nojento Você comiu minha maçã Volta aqui Vem cá Vem cá Virou flango Pronto Tô leve Me sinto leve Olha Falta eu voar agora Eu vou aprender até voar De tão leve que eu tô agora Pronto Pera aí O que você fez, Richard? Você deixou a vingança Tomar o seu coração Olha Nunca deixe a vingança Tomar o coração de vocês Não se deve ficar bravo A toa E nem querer se vingar dos outros Viu? Ai Caí no buraco Água nojenta Pera aí Eu já tô me vingando até da água Então tá, né? Vamos continuar aqui Vamos continuar a missão Porque eu quero pegar dinossauro Cadê? Agora eu vou fazer Uma picareta Picareta você faz como? Assim 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 Aí 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 eu faço assim Assim Pega a picareta Pegando a picareta Eu quebro a picareta Não, pera aí Nem sei o que eu tô falando Pronto Agora vamos pegar Vamos pegar pedra Porque tá anoitecendo Preciso achar uma caverna Então tá Caverna Cavernosa Uma vaca ali Olha Carninha de vaca Hoje até hoje tem churrasco Gente Olha aqui Hoje tem churrasco E vai ter picanha mimosa Porque a mimosa Oi vaquinha mimosa Você vai virar picanha Vai virar churrasco Vem cá Ai eu tô dando uma deirada Pera aí Agora sim Tom Tom Picanhas Cadê as outras Ah não correm não Que eu quero picanha Eu necessito de picanha Que que você tá olhando aí Não corre Tadinha Você não vou fazer nada Não porque ela olhou pra mim Correu Vocês viram que gracinha Outro corvo aqui Olha Peguei raiva de corvo Ah ele tá atrás da árvore aqui Olha Vou deixar ele me ver não Vou deixar ele me ver Vocês roubam maçãs Vocês roubam maçãs Pronto Já era Ai que que é isso Eu me vinguei de novo Opa Olha isso aqui Não parece um dinossauro de lado Olha aqui o rabo E a cabeça Boca aberta Nossa essa planta Parece um dinossauro de lado Olha É uma planta sauro Ai eu vou pegar Essa planta sauro pra mim Olha É uma planta sauro Olha Tem um rabo E tem a boca aberta ainda Uma planta sauro Olha É uma planta sauro Achamos já uma planta dinossauro Não é verdade? Achamos os dinossauros? Ainda não Mas achamos a planta dinossauro Será que eu consigo planar? Uma lagosta Nossa É não é uma lagosta Eu pensei que vocês deram uma lagosta Mas agora vocês vão virar Vão virar carne para mim Lula Ali o urso Olha Lembra que um urso me caçou? É ursinho Você me caçou Não que eu seja vingativo Pra que eu me vingaria do urso? Ele é um animal selvagem Como que ele iria saber Que ele me mordendo Eu seria caçado Como ele ia saber Tadinho Tadinho Então eu não vou me vingar De você Esse bicho nojento Ai corre Ai pelo amor de Deus Era brigadeira Ai ele está vindo atrás Sai 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Urso lindo Urso lindo Urso lindo Sai Sai daqui Sai daqui Sai Sai Pelo amor de Deus Urso lindo Urso lindo Urso maravilhoso Superfeito Urso formoso Ai ele quer vingança Também Olha que bicho vingativo A vingança não vale a pena Eu não me vingo de ninguém Por que você vai se vingar Urso Urso vingativo Vingança não vale a pena Vingança não compensa Não Pra que se vingar dos outros Isso mesmo Urso Viu O urso tem um coração bom Nojento Corre Pronto 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 Agora eu tenho que construir Minha casinha Onde que eu vou construir Minha casa Olha aqui Vou ter que comer carne crua Olha que absurdo Tive que comer carne crua Absurdo Tá Pera aqui Quebra aqui Não não Quebra aqui não Quebra aqui ó Vou fazer uma caverna Para mim Vem Quebra Usa a picareta agora Pronto Agora vamos pegar pedra Pra fazer nossa picareta de pedra Para com a picareta de pedra A gente pegar ferro Para com ferro A gente fazer a jaula E fazendo a jaula A gente captura o dinossauro Eu acho Se tudo der certo Que provavelmente não vai dar Porque esses bichos Gostam ficar me caçando Então pega aqui também Pega ali também Pega ali em cima também Pega aqui embaixo também Pega ali também Pega lá também Pega aqui também Pega ali também Pega ali também Pega ali também Parei de ser doido Que é isso Peguei Peguei De ferro Não é verdade A gente precisa Pega ali também Uma carne Uma carninha Um flango frito Pastel de queijo Eu estou cantando Uma música aqui Não liga não Pronto Agora eu tenho A carne Pega a carne Eu coloco a carne ali Eu pego isso aqui Coloco Como que eu vou fritar a carne Com pedra Que coisa mais De novo Mandando mensagem pra mim Eu estou em live Eu estou em live Cara pare Pera aí Pera aí Agora eu ponho a madeira Pronto Está fritando minha carne Enquanto frita minha carne Cadê o celular Celular Ai Caminho errado Celular 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 Achei Oxe Está tudo escuro Ai voltou Ai eu tinha entrado Nem da parede Ai pronto Agora está tudo certo Né Cadê Hum Hum Quem mandou mensagem Quem é você Ah não se esqueça do like Que isso hein Ai o salve para Pedro Vinícius Para Igor Souza Para Sandra Araújo Débora Deus é fiel Salve para você Salve para todo mundo hein Agora deixa eu colocar o celular Aqui Celular Aqui 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 está certo Está certo Está certo Tem que isso hein Agora voltamos Tá Agora 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 que voltamos Pegar minhas Flango frito Apesar que não é frango Né Mas sim de que é frango Só porque não é frango Vocês vão falar Ah não Ai Que preconceito é esse Só porque essa carne Não é frango Vocês vão falar Que ela não é frango É verdade Ela não é frango Tá subindo minha vida Aí sim Agora que abre isso aqui Que eu vou levar embora Mas antes de sairmos Dessa caverna Eu vou fazer Algo muito forte Para nos defender Lá fora Fazer um machado De pedra E com esse machado De pedra Eu vou Dar machadadas Na cabeça de zumbi Eu não tenho medo De zumbi nenhum Então vamos lá Vamos lá Vamos subir lá para cima E Botar Opa Vou pôr isso aqui Aqui Não pera Isso aqui eu ponho aqui Isso aqui eu ponho aqui Isso aqui eu coloco aqui E tá bom Eu acho que já é o suficiente Não tenho medo de zumbi Eu vou subir Vou enfrentar eles Coloca 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 Ai eu tenho medo Meu Deus Que que foi isso Ai meu Deus Meu Deus do céu O que que foi isso Que me acertou Ai que susto Ai meu coração Chegou a bater Olha Ai Acho que eu vou desmaiar Ai meu Deus Meu Deus Ai Eu vou comer uma carninha Não 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 Ai Ai Ae Birt Me atacou Ai ele saquei em cima E lascou ele Vai cair aqui embaixo Ai Ele caiu aqui embaixo Ai meu Deus do céu Para Para Pelo amor de Deus Não Não Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Por quê Por quê Ai cadê Cadê o lugar para me chorar Não tem nada aqui Não tem nada ali Não tem nada ali Não tem nada ali Não tem nada aqui Tem alguma coisa Ai eu tenho Eu não acredito Por quê Me explique Eu só queria caçar um dinossauro É só isso que eu queria Eu não queria mais nada Além disso Você bicho nojento Eu vou voltar aqui Vou te dar tanta porrada Nesses seus corno Tu tá lascado É Eu vou voltar Me agorde Ele vai ver Ai eu vou voltar lá Eu vou voltar lá Vocês vão ver Só vou lembrar o caminho Porque eu não lembro Acho que é pra cá Vamos lá É por aqui mesmo Ai eu tô Eu vou chegar lá Antes que meus itens some Porque eu não vou farmar tudo de novo não Ai meu Deus do céu Ai 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 Ups Ai 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 Doce Corre Corre Ai quase Quase Ixi Quase É eu acho que Eu errei o caminho Ai não É por aqui mesmo Eu acho Eu acho Quebra aqui Quebra ali Quebra caloar Bora 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 É aqui mesmo Olha o urso ali O urso tá ali É pra aquele lado que eu fui Pronto Opa 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 Vamos nadando 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 Olha a lua Nadando Olha o urso Nadando Ele tá nadando também Mas peraí que eu tô vendo um bicho atrás de mim Eu tenho que descer preparado Comentem Vocês acham que eu vou conseguir derrotar o bicho que tá aqui embaixo Ai mas eu vou descer tanta porrada na cara desse bicho Que ele vai ficar sem os dentes da frente Ai vai ficar sem os dentes Deixa eu ir pros lados Olha ele tá bem ali embaixo Ó E tá bem ali Oxi 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 Cadê ele Cadê ele Ah menos mal né Pelo menos tô com meus itens de volta Isso que é importante Olha aí viu Nunca desistam Viu Tudo deu certo no final Tudo Quase tudo Pula 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 Quebra Pula Ai tem um Enderman Eu não olhei pra você viu bicho nojento Ai Deixa eu olhar pra ele no VR Dá problema Tô olhando pra você E aí vai fazer o que hein Vai fazer o que Tô olhando pra tua cara Olha aí Tô olhando Tô olhando pra você Ih Ai ficou bravo Olha ele ficou bravo Ele ficou bravo Pelo amor de Deus Não é que ele vem mesmo Olha Ai meu Deus Quebra Cadê Olha ele veio mesmo Ah Eu pensei Que no VR ele não vinha Deixa eu pular Pule Pule Ai ele tá tomando Na água Bicho burro Ai tá olhando pra você Lelo Lelo Você não me pega Tch 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 Virou história Sei lá Ixi cadê o outro que tava ali Tinha outro ali Cadê aquele Cadê o que tava ali Tinha um ali hein Cadê ele Enderman Cadê você Enderman Fale para mim Onde você está Não faz isso comigo não Eu olhei sem querer Para a sua beleza Sua beleza ao contrário O Enderman tem uma beleza ao contrário Não concordam comigo Porque é diferente Ele ser muito bonito É muito feita Brincada hein Tadinho do Enderman Desculpa Enderman Você é um bicho bonito sim Bem longe de mim Você é lindo Perto de mim Não tanto né Então fique longe Ah ali o vagalume Ah eu vou pegar o vagalume Para poder enxergar no escuro Deixa eu pegar meu machado É o vagalume Ele é ninja né Isso aqui Vem não Zumbi Pô Zumbi Eu não tô brincando com você não Você é muito intrometido Você é um bicho intrometido Vai ser intrometido Você é um bicho intrometido 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 Pronto Vai ser intrometido Ah outro zumbi ali Mas eu quero só um vagalumezinho Eu quero um vagalume Para de ser chato Pega o vagalume Pega Ai Ai Toma Toma Ai meu Deus do céu Eu peguei o vagalume Ai Eu tô quase conseguindo Pera Ai Sai Pichaiada nojenta Vá cuidar da sua vida Vá procurar um serviço Bicho nojento Arrumar alguma coisa Para fazer com a sua vida Me deixa em paz Nossa Sai daqui Sai dojento Pronto Arrumar alguma coisa Para fazer da vida Ah não Só posso brincar Eu não aguento mais Eu vou pegar por aqui mesmo Tu quer nem saber Cadê Ai Ai Lascou Ih Quebrei o machado Agora lascou Lascou tudo Cadê o negócio de enxergar no escuro Ai tá aqui Tá aqui Peguei Ai pula Ai meu Deus Ai Pula meu Deus Ai não Eu não aguento mais Cara Por que Eu quero cair de novo Eu não aguento mais Por que Porque Eu só queria caçar dinossauros É tudo que eu queria Caçar dinossauros E ser feliz Eu não queria fazer mal pra ninguém A não ser pros dinossauros Não é verdade Mas pra ninguém além deles Já foram extinto mesmo Não é verdade Ah mas não acredito Cadê meu celular Tô triste Agora Agora fiquei triste Agora magoa meus sentimentos Agora estou triste Vocês tão rindo né Eu aqui triste Chorando Vocês rindo Daniel Davi Salve pra vocês Salve pra Mateus Félix É Félix Ou é Fênix É Félix Um salve para Sandra Araújo Um salve pra todos vocês aí Hein Não esquece de compartilhar live Com seus amigos Ah eu não acredito Tô triste Tô chateado Já cortei o pé no início da live Não consegui caçar nenhum dinossauro Estou triste Não vou mentir pra vocês Estou triste sim Ah mas Vamos renascer na verdade Ficou de dia pelo menos Eu vou tentar chegar lá rápido E pegar meus itens de volta Tá É pra onde? É pra cá É por aqui Vamos por aqui Vou tentar recuperar meus itens Na verdade Mas eu tô triste Não vou mentir pra vocês Não eu tô triste demais Já cortei meu pé Depois de cortar meu pé O que que eu fiz hein? Fui caçado três vezes Três vezes Nada Muito mais Barata Sai daqui Barata Vocês tem medo de barata? Comente aí Porque eu não vou mentir pra vocês Não tem um pouquinho Um dia eu tava sentado Conversando com a minha avó Há muitos anos atrás Do nada eu senti um aperto na perna Quando eu olhei Era uma barata Nossa senhora Mas que eu nunca corri tanto na minha vida Bob Dick Você por aqui Olha a Bob Dick ali Ó Ó Encontramos a Bob Dick Pelo menos Ela conta como um dinossauro Não é verdade? Agora ela sumiu Que isso hein? Ah zumbis Por que que vocês não vão cuidar da vida de vocês? Vamos procurar um emprego Vamos Vamos procurar um emprego Vamos pra lá Vamos pra lá vai Vai passa Vai embora Vai embora Meus itens Lindos itens Itens maravilhosos Você não tinha Pegando meus itens Eu quero meus itens Quero meus itens Ó aranha Tá de dia aranha Pelo amor de Deus Meu Deus Por que vocês são assim? Por que é tão difícil? Eu vou chorar Já tá de dia já Cara O sol já tá raiando Me deixa em par Aranha Tá de dia aranha Você não entende Que é de dia Você é da paz? Ai meu Deus do céu Vou comer uma carninha Ai meu Deus do céu Meu Deus Então por que é tão difícil? Ai quer saber? Cansei também Agora eu vou sentar Lá espadada No córneo de vocês É Vocês vêm aqui O que eu vou fazer com vocês Vocês É essa árvore aqui Eu vou pegar vocês Vou cacar a espada Vou girar a espada Vou fazer assim Que a espada Vou bater depois ainda Então não venham aqui Tá? Então tchau Vocês vão vir mesmo Os zumbis? Deixa eu me preparar Que eu tô com a raiva Desses zumbis Deixa eu me preparar Que vocês estão lascados Agora Vamos alongar Venham 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 Que você vai tomar Só uma cabeça Assim Vem de novo Vem que você vai tomar outra Não tá bom Não tá bom Você quer mais Você quer mais Toma outra Olha nos dois Ao mesmo tempo ainda Que o dois parar tão forte Que atravessa Num pega no outro Vem 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 Continua Vindo Toma 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 Aí errei agora todas Toma Um já foi Toma Eu avisei Eu avisei Agora é isso que eu vou fazer Com os mobs Que me atrapalharem Nem eu sei o que eu falei agora É isso que eu vou fazer Com os mobs Que me atrapalharem Na minha missão De capturar um dinossauro E eu quero capturar a Moby Dick A Moby Dick veio por aqui Na verdade Vamos lá Pula Vocês querem que eu faça Uma live capturando a Moby Dick? Comente aí Então vamos lá Ali ó Olha aqui Tem uns polvos Oi polvinhos Tudo bem com vocês? Olha ali Vocês estão vendo o polvo? Tá ali dentro da água Olha eles ó Cogumelo pra fazer sopa Ixi Cadê o cogumelo? Tem que quebrar com picareta? Ixi Cadê o cogumelo? Peraí Peraí Eu acho que tem que quebrar com machado Eu tô sendo meio burro Então vamos fazer um machado Põe isso aqui Clica aqui Cadê? Cadê? Ah eu tenho que fazer graveto Agora também Então Peraí Faz aqui assim Faz aqui Faz assim Aí faz o graveto Aí que eu faço assim com o graveto Peraí Fiz o graveto errado Aí que eu pego a pedra Eu faço assim com a pedra Aí fazendo assim com a pedra Eu pego o machado Agora eu acho que eu vou conseguir Pegar o macho e melo O que? Não acredito Não dá pra pegar Será que eu tenho quebrar aqui? Porque eu só queria Eu quero Não pega Como aí? Tem como que pega isso aqui? Tem que quebrar na mão mesmo? Eu quebrei com Com tudo que é possível Quebra Aê Tem que ser com a mão Dropou Não, não é Não é sempre De vez em quando Só que dropa É É de vez em quando E até eu desquebrar Pra eu pegar o macho e melo Pra fazer sopa Fazendo sopa Eu bebo a sopa Bebendo a sopa Eu recupero a vida Recuperando a vida Eu perco a vida de novo Pros mobs nojentos Que ficam me atacando Vocês não entenderam o que eu falei? Nem eu também Então tá tudo certo Vamos quebrando aqui Quebrando ali Quebrando lá Quebrando aqui Quebrando ali Quebrando cá Quebrando lá Quebrando ali Quebrando aqui Peguei bastante Mexmelos já? Quantos mexmelos? Eu peguei 10 Eu quero mais Quero mais Mexmelos Peguei todos Que caiu? Peguei todos Vamos continuar nossa viagem Nossa viagem, né? Ai, o crocodilo fica por aqui Vamos lá derrotar aquele crocodilo Crocodilo Uhul Ai, eu vou fazer uma espada Que presta, né? Porque essa aqui Pelo amor de Deus Ali na frente eu faço Vamos chegar ali primeiro Carne Cadê carne? Acabou minhas carnes? Eu queria uma carninha Eu tô com fome Carne Aqui tem carne Tem carne aqui Não acabou não Ah, eu tô com o pé doendo ainda, gente Que eu cortei no início da live Pera, comer mais um filézinho? Não dá pra comer Tá bom, então Então eu não vou comer Aqui, ó É nesse pântano aqui Que fica o crocodilo Crocodilo Crocodilinho Pula Ai, foi por quase, hein? Pula Quase de novo Quase nada Esse aqui foi longe Deixa eu observar O horizonte longínquo Hum Tem alguma coisa pra lá Oi Continua aqui Pula aqui Ah, eu quero achar um dinossauro Nossa Mas o que é isso? Olha o tamanho dessas árvores brancas Eu não sabia que tinha árvore branca tão grande assim Isso é bug, não é? Olha o tamanho dessas árvores Elas pra mim Eu sempre pensei que elas eram pequenininhas assim Nossa, aqui tá grande também Pequenininha com aquela ali Por que essa aqui é tão grande? Olha o tamanho dessas árvores Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho dessas árvores Olha isso Olha o tamanho dessas árvores aqui Nossa árvore Vocês andaram comendo o quê? Nossa senhora Porque olha o tamanho disso aqui Você tá doido? Olha Isso aqui não é normal Deve ser bug do mapa Porque olha Meu Deus do céu Olha o tamanho dessas árvores Ai corvo nojento Eu vi um corvo Ah vem cá corvo Vem cá Eu gosto tanto de corvo Se tu vir aqui Você vai ver O quanto eu gosto de você Vem cá Vem Ai zumbi Zumbi tá de dia zumbi Tá de dia Tem sol Se tem sol Tu desaparece Entendeu as regras A civilização Foi feita Ai meu Deus A civilização Olha pegando a carne do zumbi Bicho nojento Tamo soar na cabeça A civilização Foi formada nisso Se está de dia Os mobs vão embora Ai creepy Vai desce pra caverna Vai Desce pra caverna Vai Vai embora pra caverna Desce lá embaixo Vai pra baixo Tem uma caverna aqui Cheia de creepy mobs Não queria entrar em caverna mesmo Eu quero ver essa floresta linda Oh floresta Olha que floresta grande Floresta formosa Olha Ovelhas Agora eu consigo fazer cama Para esses zumbis Não me atrapalarem Na minha missão De conseguir Dinossauros Vem cá Ovelha Vem cá Ovelha Vem cá Ovelha Vem cá Ovelha Pega a carne aqui Ovelhinha Não vou fazer nada De mal com você Não Vem cá Eu menti Tô brincando Carne de porco Olá porquinhos Vocês estão prontos Para virar Bacon Bacon Vem cá Vai virar bacon Pronto Só um tá bom Não sei Eu não sou guloso Eu vou pular Naquela água ali É uma caverna Não é não Olá Olha peixes ali Mas não quero peixe Tem bastante carne Pula Nossa floresta gigante E tem umas árvores gigantes Também Na verdade Olha também Essas árvores brancas Eu não sabia Que tinha árvores tão grandes Eu pensei que as árvores brancas Era tudo desse tamanho Aqui Ou menor ainda Vamos continuar Oxi Eu tô falando que tá bugada Essas aqui estão até flutuando Vai entender Dinossauro Uma colmeia De mel Eu vou pegar mel O que aconteceu Ai meu Deus Abelha Me perdoa Abelha Me perdoa Abelha 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 Meu Deus Elas tão bravas comigo Corre Vem cá Abelhas Abelhudas Toma 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 Eu acho que se a gente derrota ela A gente pega mel Eu quero mel Ai meu Deus Ai Me envenenaram Corre não Tá lascada Corre não Corre não Ai Ai eu não vou sobreviver O que que é isso aqui Cogumelo Ai não tem como Comer cogumelo assim Vem cá Abelhuda Me dê mel Não me dê mel Tentei pegar mel Pra você Ursinho do coração Paz hein Tô longe Tô longe Não olha você pra mim não Que essa cara de que quer me devorar Porque eu sei que você quer Que isso Um cachorro É um cachorro É um gambá Olha que gambá Foi gambazinho Gambá de coração Gambá Não matem os gambás Viu Eles comem os bichos Que fazem mal Pra nossa casa Vocês sabiam Né gambazinho Você come os bichos malvados Come Isso mesmo Obrigado Tá Não matem os gambás Viu Eles Eles comem Criaturas que fazem mal Pra nossa casa Eles comem escorpião Eu acho Eu acho que tem uma matéria Que eles comem escorpião Come esses bichos E também lagartixa Deixa as lagarticinhas em paz Não mate lagartixa Porque lagartixa Protege a gente Lagartixa come aranha Come barata Come escorpião Olha tem outra coméia aqui Será que eu vou conseguir mel? Eu quero dar mel pro urso Pra vocês verem Na verdade eu queria achar um dinossauro Né mas eu não tô achando Eu achei crocodilo Só faltou achar o dinossauro Porque crocodilo é parente dos dinossauros Eles viveram juntos Uma montanha Será que vai ter dragão nessa montanha? Ai quase dei um spoiler Do próximo vídeo do VRCraft Ó só quem tá na live Até agora vai saber O próximo episódio de VRCraft Eu vou encontrar um dragão gigante No topo de uma montanha Olha ó Só quem tá na live sabe disso hein Vai sair amanhã esse vídeo Opa pula aqui Pula aqui Sobe 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 Deixa eu ver se vai ter outro aqui Sobe aqui sobe aqui Quebra aqui Pula 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 Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar Deixa eu olhar Aqui não tem Essa é muito baixa É que a montanha que eu achei Era gigante Por isso que tinha lá um Tinha Ai meu Deus O que que aconteceu aqui? Eu não acredito O que que aconteceu? Não Desisto de Minecraft Gente me desculpe A live vai acabar por aqui Não achamos os dinossauros Infelizmente Cadê? Cadê? Aqui O celular Cadê o celular? Ai tá aqui Infelizmente né Acontece Não se pode ganhar todas Não concorda comigo Infelizmente Não achamos os dinossauros Vamos ter que acabar a live Por aqui Eu não queria Eu não queria acabar a live por aqui Mas De novo Não dá De novo não Olha isso Olha isso Olha isso Da onde veio isso? Por que? Tô triste Então a live vai ficar por aqui Tá? Muito obrigado a todos que acompanhar Deixa eu ficar grande Pra vocês me verem melhor Cadê eu aqui? Pera aí Que eu vou mandar salve pra todo mundo Antes de finalizar Pera aí Cadê eu? Eu quero me achar Deixa eu Deixa eu Clicar aqui É que vocês não estão vendo Mas eu tô clicando no negócio aqui Agora eu abro isso aqui Cadê? Tô grande Tô grande Então ó Espero que tenham gostado da live Eu sei que não achamos os dinossauros Que era pra achar Mas achamos um crocodilo Olha aí Um crocodilo já é bom Nessa live eu cortei o pé Porque eu fui cair da cama Eu caí da cama Quem não assistiu Assiste aí que eu caí da cama No início da live Cortei o pé Cortei Tá doendo? Tá Mas mesmo assim eu fiz a live Vem que isso Mas Essa foi a live Espero que Ah Pera aí os salvos Pera aí eu não esqueci não Quem disse que eu esqueci dos salvos Um salve para Pera aí que eu não tô enxergando Aqui Um salve para Dodô DC Um salve para Daniel Carvalho Um salve para Fernando Vieira Ele comentou Não Ah mas a live vai acabar Essa aqui nós só tá sendo caçado Um salve para Renan Beck Um salve para Daniel da Penha Um salve para Ronan Beck de novo Um salve para Romuldo Rocha Um salve para Isaac Alcapudo Um salve para Eduardo Silva Um salve para Marcial de Souza Melo Um salve para todo mundo aí hein Muito obrigado a todos Que acompanharam a live até agora Mas infelizmente vai chegar ao fim Porque temos muito azar Mas Essa foi a live E se vocês querem mais live Comentem e deixem o like hein Mas Essa foi a live Espero que tenham gostado Gostaram, curtam, compartilhem Repasse para os amigos Se inscrevam com o nosso Se não for inscrito É nóis e eu Falou Fui Ativa o sininho Clique no vídeo E muito obrigado A todos que acompanharam a live 10 12 13